E o PSB divulgou uma nota de repúdio à ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua. O PSB manifesta seu mais amplo e total repúdio às práticas ditatoriais do senhor Daniel Ortega e se solidariza com o povo nicaragüense, que precisa de um futuro que não reproduz o passado de violência política e social a que vem sendo submetido desde há muito tempo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, filiado ao partido, não se manifestou. O PSB integra a base do governo. Nesta semana, o Brasil ficou de fora de uma declaração assinada por 55 países contra a ditadura na Nicarágua. Ana, a gente lembrou aqui no programa Mais Vale, mais uma vez, mencionar que durante a campanha eleitoral, Lula conseguiu uma decisão do TSE para proibir qualquer tipo de publicação que manifestasse ou que mostrasse a relação de amizade que ele tinha com o ditador Daniel Ortega. Esse silêncio do vice-presidente aí, do Geraldo Alckmin, é um silêncio muito importante, né? É um silêncio que estabelece aí um marco na carreira do Geraldo Alckmin. Primeiro porque ele que se diz cristão, ele não falou absolutamente nada até hoje sobre o apoio às políticas ao aborto do presidente Lula, do então candidato, na época da eleição, quando ninguém pôde falar, de acordo com o TSE, das relações detalhadamente registradas entre Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que persegue cristãos, padres, bispos, freiras, enfim. Geraldo Alckmin não falou absolutamente nada. E agora ele também não fala nada e não é... O Brasil ficou de fora, viu, Paula? O desgoverno Lula ficou de fora, porque o Brasil é um país cristão, sabe muito bem da perseguição que os cristãos estão sofrendo na Nicarágua. E aí, né, comandada pelo Daniel Ortega, amigo, parceiro e companheiro de Lula, amigo, parceiro e companheiro deste governo petista. E também fica aqui a pergunta que fizemos semana passada. E a CNBB não vai falar nada, não vai fazer nenhuma pressão no governo? A CNBB, que tem laços tão profundos com o PT, né, a teologia da libertação, une tanto a CNBB com o PT, com o lulismo? Vocês não vão falar nada, fazer nenhuma, vocês não vão fazer nenhuma declaração sobre o governo Lula não assinar essa carta condenando a ditadura da Nicarágua, essa carta da ONU? Vocês vão continuar em silêncio, CNBB? E Celso Amorim, agora chefe da assessoria especial de Lula, visitou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas. O encontro é para estreitar as relações diplomáticas entre os países. Maduro escreveu nas redes sociais. Estamos trabalhando unidos e empenhados em restabelecer as relações ao mais alto nível em prol do desenvolvimento partilhado dos nossos povos. E aí, Silvio, estamos bem acompanhados, né, com o ditador Maduro e depois o Brasil ficando de fora de um tratado para condenar a ditadura de Daniel Ortega, que foi assinado por 55 países, o Brasil perdeu a chance aí. É um anão diplomático, né, e dizia-se durante o governo Jair Bolsonaro que o governo Bolsonaro era um párea internacional. É esse tipo de relação internacional que interessa ao Brasil, uma relação com a ditadura da esquerda chavista, agora de Nicolás Maduro, interessa o quê? O que o Brasil leva dessa relação bilateral com a Venezuela? Nada. O que a Venezuela leva? Dinheiro do BNDES, como levou muito dinheiro do BNDES para o metrô de Caracas e também para uma usina, Simón Bolívar, na Venezuela. A Venezuela não pagou, o Brasil deu calote. Nós estamos lá beijando a mão do ditador Nicolás Maduro, sendo que eles nos devem dinheiro, dinheiro do Banco Público Brasileiro. Sobre Daniel Ortega em Nicarágua, Paula, a Ana comentou muito bem aqui, e eu reitero, isso era um tema proibido durante a eleição. Era proibido dizer que o Lula era amigo do Daniel Ortega. E está aí, poucos meses depois, o noticiário esfregando na nossa cara que o Brasil se recusou a assinar o repúdio na ONU. Há um país que persegue padres, que persegue os católicos. Há uma perseguição religiosa. E nós não podíamos dizer, porque a justiça eleitoral nos proibiu, de que o Lula era companheiro do Daniel Ortega. Está demonstrado. Está aí, para todo mundo ver. Augusto Nunes, essa nota de repúdio do PSB, a ditadura de Daniel Ortega, deixou o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, saia justa? Nem um pouco, nem um pouco. O Geraldo Alckmin se enquadra numa frase que eu tenho repetido, e lamentavelmente tenho repetido com certa frequência. Eu sempre achei que não era um homem de muita coragem física e moral, o Geraldo Alckmin. Agora eu tenho que me corrigir, porque é preciso, certas demonstrações de covardia exigem mais coragem do que atos de bravura em combate na mais medonha das guerras. E é preciso ter coragem para cantar a Internacional Socialista, a musiquinha lá, aquela cantoria, que ele mostrou. É preciso ter coragem para gritar, viva Lula! É preciso ter coragem para repetir, tentar imitar o sotaque do Getúlio Vargas, como ele fez Trabalhadores do Brasil, né? Virou gaúcho. De repente, quem faz isso, faz qualquer negócio. Da mesma forma que ele sabia que o terceiro mandato do Lula configuraria uma volta à cena do crime, ele sabia também que viria junto a política externa da cafajestagem, executada durante muitos anos pelo chanceler Celso Amorim. Então, ele sabia disso. O Alckmin não tem vergonha de nada. Tanto que ele virou socialista depois de ter sido Carola por 70 anos. Quem faz isso, Silvio, é corajoso. É esquisito, né? Virar socialista de esquerda depois de uma certa idade, né? É. Na juventude, a gente até consegue compreender, em alguns casos, diretórios acadêmicos de universidades de humanas, né? Somos jornalistas aqui, por exemplo, né, Augusto? Conhecemos bem, você fez direito, cursou direito. É, eu sou um caso. Mas depois de uma certa idade, é esquisito. Augusto, e o encontro... Uma hora você virar duplo. E o encontro de Celso Amorim com o ditador da Venezuela? Ah, sim, é uma resposta ao Alckmin. É uma resposta ao Alckmin. Por quê? O Lula já não perdeu nenhum palanque eleitoral do Maduro nas campanhas que ele fazia. A Dilma trocava declarações de amor político, ideológico, com o Maduro. Por que eles vão agora deixar de lado o chefe de um regime que, segundo o Marco Aurélio Garcia, que já morreu e era o parceiro do Amorim na execução dessa política externa, repito, da cafajestagem, o Marco Aurélio voltou de Caracas dizendo que havia democracia demais, em excesso, na Venezuela. Já era assim. Eu acho que o Silvio usou a expressão certa para esse governo, a não-político. A não-político. Não custa lembrarmos também que esse desgoverno foi na festinha nos navios militares iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro. Navios que sofrem sanções dos Estados Unidos, de Israel, de outros países. E aí, curiosamente, essa gente que grita para o Nicolas Ferreira no plenário que ele é transfóbico, homofóbico, todos os óbicos que a gente conhece, essa gente não dá um pio sobre como homossexuais e transexuais são tratados. Por exemplo, no Irã. Para isso aí, amigo do Lula. Para isso aí, amigo do Lula. Para isso aí, amigo do Lula. Obrigado. Obrigado.